O bagulho é o seguinte, pra tu que tá chegando na putaria agora Aprende, aprende, mais ou menos assim Pra comer a novinha no banheiro é o seguinte Pega a visão com o professor Rick, ela fica de quatro Com a mão na parede, tem que tá molhada pra penetração Só se verim, se verim no bundão Só se verim, se verim no bundão Ela reganha, eu pego impulsidor, socadão no bundão Só se verim, se verim no bundão Só se verim, se verim no bundão Ela reganha, sabe porque segura Mais ou menos assim, ela fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso É sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio É transadinha de amiga É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio É transadinha de amiga É Miss Rick, que tio, porra Fala Rick, fala Ela já tá sem medo Ela já tá sem medo Só fazer o chuveirinho que nós vai te comendo Pelo, deixa eu falar assim Ela já tá sem medo Vai Ela já tá sem medo Só fazer o chuveirinho que nós vai te comendo Pelo Vai Ela já tá sem medo Ela já tá sem medo, hein Rick Só fazer o chuveirinho que nós vai te comendo Sem compromisso com a novinha Eu não quero romance Te chamo de amiguinha Piranha 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 Putiane Ela quer ser nossa amiguinha, né mano Rick Fala pra ela Ei amiguinha, como quer que eu te chame? De piranha 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 Piranhona Putiane Vai Ei amiguinha, como quer que eu te chame? De piranha 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 Putiane Ei amiguinha, como quer que eu te chame? De piranha 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 Putiane De piranha 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 Putiane De piranha 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 Putiane Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito